Eu vou virar Papai Noel e roubar os presentes de Natal. O que o Papai Noel tem que eu não tenho? Me magoa. Já podemos começar a pensar no Natal, né? Tá logo ali, e aí junto com ele vem aquele clima de confraternização, de festa, de amor, de alegria, que todo mundo adora, né? Nem todo mundo. Essa figura aqui, ó, o Grint, é aquele que quer acabar com o Natal de todo mundo e ele vem, mas ele vem pra divertir a gente. Tá aqui comigo, ó, o Grint, o Lázaro Ramos. Adorei o anúncio, né, que já é bem no clima do filme, né? Tá todo mundo celebrando o Natal e o cara vem pra tentar estragar. Adorei a sua voz no personagem. Primeira vez que eu ouvi, eu não tinha identificado que era você. E eu achei muito bacana. É a primeira vez que você dubla um personagem de animação? É a primeira vez que eu dublo um filme internacional. Eu tinha muita vontade de dublar, muito por causa de meus filhos. E assim, quando você tem filho pequeno, dá vontade de seu filho saber o que você faz, né? Meus filhos não sabem muito bem o que eu faço. Mas não pode ver meus filmes. Aí fiquei doido quando fui convidado. E pra você também tem, deve ter um gostinho especial, porque você tem uma relação muito particular e muito bacana com esse universo infantil. O Lázaro é autor de livros infantis, já dirigiu peças infantis, já adaptou seu livro pro teatro. Queria que você falasse um pouco sobre como foi, então, entrar nesse universo infantil também, com essa relação. Ah, é muito meu universo de criador, né? Eu gosto de escrever pra criança, de dirigir espetáculo de criança, fazer infantil como ator também. Eu me identifico muito com esse universo. O Grinch tem um detalhe. A minha referência toda era o primeiro filme. Eu não conheço o livro, eu não conhecia o livro. Depois que eu fui convidado, eu consegui ele e entendi qual é a história. E eu achei legal, porque esse traz uma nova interpretação daquela história, mostrando outras coisas do Grinch. E esse filme mostra não só o lado humorado dele, mas o lado emocional também. Max, você ensinou ele a fazer a carinha? Como é que você compôs essa voz, já que a sua referência também era uma um pouquinho mais agressiva, como era a do filme original? É muito engraçado que é um trabalho de artesanato, quase. Cada fala que você faz, você vai entendendo um pouco melhor o personagem. E é uma costura muito feita junto com a equipe toda. O Manolo Rey é um diretor maravilhoso, que fica ali, cada indicação que ele te dá, é uma indicação, às vezes, com termos subjetivos, mas que você entende o personagem. É um personagem que foi feito com várias mãos e a gente se deixando conduzir. Pelo desenho, mas por aquilo que o filme está buscando, que vem indicações muito claras assim. Ah, esse momento aqui é um pouco mais emocional, abaixa a voz. E fui descobrindo junto qual é o nosso Grinch. E você traz alguma referência da dublagem original? Nem dá para trazer. Eu não assisti, primeiro, para não me influenciar. E, segundo, que o Benedict, ele já tem um tom que te conduz um pouco. Então, você está ouvindo ele ali o tempo todo. Ah, você faz com ele. Você faz ouvindo ele, o Benedict, que traz um outro tom. Às vezes, buscando um tempo mais realista. Mas é para a condução emocional. Eu acho que é mais para isso. O desafio qual é? Você não ir na música dele e tentar trazer para uma sonoridade brasileira. Que é reinterpretar o que o Benedict fez do jeito que a gente fala. Vou te dizer, acho que é mais difícil do que lamber cotovelo. Checkmate. De novo. E por ser ator, porque dizem que são caixinhas completamente diferentes. Mesmo você sendo ator, como é que é? Te ajuda muito pelo fato de você ser ator ou realmente é uma caixinha completamente diferente? Sabe qual foi a minha maior dificuldade? Eu sou muito autoral no que eu faço. O primeiro dia, eu queria mudar tudo. Eu queria falar do meu jeito. Do jeito que eu faria a cena. Do jeito que eu faria a voz. Mas eu ficava tentando dar uma encaixada ali, brigando com o que tinha que ser. E depois é uma coisa muito bonita. Que você entende como é um trabalho em conjunto mesmo. Eu não sei nem explicar tecnicamente o que é. Mas tem uma hora que você se contamina. E você muda o seu universo criativo para encaixar naquela demanda do desenho. É muito bonito mesmo. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Onde você tem o corpo como auxiliar. Mas onde o protagonista é somente a voz para criar um personagem. Achei bem bonito. Agora o Grinch, ele tem um grande problema com o Natal. Ele detesta o Natal. E você? Qual é a sua relação com o Natal? Eu gosto de Natal. Quais são as suas emoções com o Natal? Vou te falar. Eu gosto de Natal, mas tenho uma agonia. Eu tenho um pouco uma agonia de ter que manter as obrigações. De repetir as mesmas tradições todos os anos. Eu gosto de estar com os amigos. Gosto de estar com a família. Mas não precisa comer a mesma coisa. Tem umas coisas assim. Você precisa se responsabilizar quando desmonta a árvore de Natal. de tirar o pisca-pisca de uma maneira adequada e guardada. Porque senão no ano seguinte é um inferno. Olha, obrigada, Lázaro. Adorei. Queria que você aproveitasse para convidar então as pessoas. 8 de novembro nos cinemas. O Grinch. O Grinch. O Grinch. O Grinch. Amém.